Militares da 14ª Companhia Independente de Força Tática localizaram um menor de idade com 17 anos em plena atividade do tráfico no bairro Vila Canaã. A equipe fazia um patrulhamento de rotina por aquela região quando se deparou com este indivíduo. Ele, assim que percebeu a presença policial, adotou um comportamento suspeito, tomando rumo ignorado, saindo pelas margens do córrego, dispensando alguns objetos pelo caminho. Os militares constataram se tratar de porções de maconha e também pedras de pasta base de cocaína que estavam prontas para serem comercializadas. Ato contínuo, a equipe conseguiu alcançar a localização deste menor. Ele foi apreendido, trazido aqui para a sede da 1ª DP, onde o boletim de ocorrências foi lavrado pela equipe da Força Tática. Trata-se da Operação 80 Dias, dando esta resposta rápida, tirando de circulação este elemento que estava em plena atividade do tráfico, em um ponto que é conhecido por conta da movimentação de usuários de entorpecentes. Seguindo as diretrizes do comando, Operação 80 Dias, damos ênfase neste patrulhamento, intensificando, porque ali é uma área conhecida como venda, usuários constantemente estão nas mediações, trocando produtos de furtos e roubos por entorpecente. Dando sequência neste patrulhamento, logramos este em fazer esta abordagem.